Hum, delícia seu café. Forte, do jeito que eu gosto. E o seu Cassio também gosta assim. Forte, com pouco açúcar. Ai, eu preferia adoçar, hein, tia? Não, não. Tá ótimo. Obrigada. Traz um cafezinho pra mim também, tá, Otília? Ah, você tá tomando muito café. Bom? E você, Lúcia? Conta um pouco da sua vida. Você casou, claro. E deve ter uma peca de filhos. Eu só tive um filho. Matheus. Matheus. Bom, nome bacana. Forte. Mas você só teve um filho. Pelo que eu me lembro, você curtia a ideia de ter uma família grande? Muito movimento? Muita gente em volta da mesa, na ceia de Natal? Cara, você mudou do Rio, que eu nunca mais te vi. Quer dizer, deve ter mudado pra Barra, né? Eu nunca vou pra aquelas lábios, assim. Depois que passa o Vidigal, pra mim, é tudo zona norte. Eu fui pra Vitória. Meu filho nasceu lá e eu raramente venho ao Rio. E você? Você se casou? Casar? E eu? Você tá lembrada das minhas ideias sobre compromisso sério, né? Ter mulher mandando na minha casa, mandando na minha vida. Continua a mesma pessoa, Lúcia. Você é quem mudou pra melhor. Tá mais bonita. Olhar mais forte. Mais mulher. Então você nunca se casou? Eu tô te dizendo, eu sou um homem fiel aos meus princípios. Agora, é claro que eu tive aí as minhas histórias, né? Umas duraram mais, outras duraram menos, mas... Me amarrar mesmo? Não. Nunca. Olha aqui. Diz pra aquela sua espécie de hóspede. Pra quando ela mexer na minha cozinha, ela não... Tinha, deixa a biscoito aqui, tá, fofinha? Por favor. Vai. O quê? Obrigado, hein? Bom, mas... Você se casou com quem? Alguém lá de Vitória? Não. Não, eu também nunca me casei. Nossa, desculpa. Pergunta mascareta, minha. Não é porque você disse que tinha um filho? Eu deduzi logo que... Bom, mas você... Pelo menos viveu com alguém, com o pai do seu filho? Não. Não, não, não. O pai do Matheus... E eu nunca... Nunca vivemos juntos. Nossa. Coisa moderna mesmo, né? Produção independente. Pô, cara, criar uma criança sozinha não é brincadeira, não. Não é mesmo. Eram bons aqueles tempos. Não é? A gente curtia as mesmas coisas. Tava sempre junto. Não tinha aquela chatice de... Fazer planos pro futuro. Casar. Aquilo... Que aconteceu... A minha gravidez? É. Nossa, foi um... Foi um baita susto pra mim. Ainda bem que você concordou e... Fiz o aborto, Cássio. Como é que é? A gente tinha combinado... Eu sei, você ofereceu pra pagar, mas eu não fiz o aborto. Foi muito difícil, sabe? Mas... Aborto... Não... Não dava, não... Não podia fazer, não. Eu não queria fazer. E olha... Cada vez que eu olho pro Matheus... Que eu vejo o rosto dele, que eu vejo o sorriso dele... Eu fico muito feliz de ter tomado aquela atitude.